Oi meninas e meninos, voltei para finalizar o nosso desinfetante 2 em 1 para lavar o quintal É, porque no outro vídeo eu estava falando como que eu faço o meu desinfetante turbinado A moda que a Mara fala turbinado Eu estou acabando de colocar na garrafa porque ele já está morninho Olha, eu nem tiro o rótulo para deixar aqui Essa garrafa aqui é de água, é de 1 litro e meio, olha Olha aqui, eu dei a cor azulzinha para ele, 5 litros Olha aqui, está morninho ainda E essa aqui é de 1 litro Então aqui eu tenho 1 litro e meio, mais outro litro e meio, 3, com esse de 1 litro, 4 Eu usei duas partilhas, nessa partilha tem tudo aqui Tem bicarbonato, tem outros ingredientes nessa partilha Eu só acrescentei 150 de detergente, eu usei o azul porque eu dei a cor azul 150 ml de detergente, usei o meu medidor, 150 de detergente Dei a cor azul e vou finalizar enchendo a outra garrafinha Então estou deixando aqui para vocês verem que eu estou fazendo a última garrafinha, está vendo? Eu deixei ele repousando, mas dá espuma Então eu estou colocando aqui para vocês verem, na frente de vocês Que me rendeu 5 litros de desinfetante turbinado Aqui não precisa colocar sabão na hora que você for lavar o ambiente Que já tem aqui O detergente, o perfume E os produtos que vem, os ingredientes que vem nessa partilha Para desinfetar a bactericida, já tem aqui Então aqui a gente só acrescenta o vinagre de álcool Quem não tiver o vinagre de álcool, coloca o álcool, pode colocar E meia E aquela garrafinha assim, aquele vidrinho de amônia Meio vidrinho daquele Mas eu não tenho aqui Quando eu for em caixinha, eu vou comprar Mas como o Carlos quer porque quer o desinfetante Se eu não fizer, ele vai pegar meu amaciante Que eu já dei o fraga nele, querendo levar a garrafa lá para cima Então eu falei, compra o negócio que eu faço Porque eu estava sem produto O que eu faço, eu não tinha em casa Então aqui, serve para vocês botarem no banheiro Se você tiver aquela descarga acropada no vaso Que tira a tampa Não tem aquela descarga que você tira a tampa? Vocês podem colocar uma pastiga dessa daqui dentro da descarga Porque cada descarga que você vai dar Já vai dar a perfumada Deixa eu ver se eu coloco aqui esse aqui Se sobrar algum restinho, eu jogo lá no vaso É que a espuma depois ela baixa Tem muita espuma aqui Aí não deixa vocês verem direito Certo meninas? Meninas e meninos É para economizar os produtos de limpeza que a gente está gastando muito Certo? Certo? Aqui eu vou botar mais um pouquinho de água Porque cabe São 5 litros de água Só que nessa panela não cabe os 5 litros Então eu botei 4 litros No vídeo vocês vêem Que eu usei 4 litros Porque não dava Mas aqui a gente tira a diferença Certo? A gente tira a diferença aqui Quem tem um balde, né? Que dá para fazer Eu acho que eu vou ter que comprar um balde para mim Porque aqui, ó Ainda tem o produto aqui Que ele dura tanto, meninas Que ainda está aqui dissolvendo Ó, para vocês não pensarem que é mentira a minha Olha Entendeu? Por quê? Porque tem que Ele dura muito esse produto São 5 litros de água que você usa Para fazer Esse desinfetante Então eu deixei para terminar com vocês a etapa Vou passar para esse daqui Ó Para espuma não vir Deixei para fazer com vocês essa etapa aqui Para vocês verem que eu faço os produtos que eu passo no canal Eu uso Eu uso Eu uso os produtos que eu passo aqui Porque é muito bom Volta só mais um pouquinho Que a espuma Que a espuma vai abaixando mais É só para vocês verem Né? Que eu mostrei para vocês Que ainda tem um produto aqui Ó Mais uma vez Tem que dissolver Então se tem que dissolver É o restante que falta Né? É o restante que falta ali É só um pouquinho Para completar os 5 litros Porque a espuma que faz É tão grande Que não deixa a cabeça 5 litros de água Porque olha a espuma Olha Tá vendo Tem que deixar ele descansar Mas como eu não quero descansar Porque eu quero terminar esse vídeo Para ir para outro vídeo Então eu quero terminar a etapa do detergente Desinfetante 2 em 1 Nesse vídeo Deixa eu terminar de dissolver aqui A pastilha Bactericida Cheirosa demais Faz aí Creuza Faz aí Natasha Caixa Carol Rosemary Vai lavar o quintal Rosemary Cachorro aí Ó Você vai amar Esse aqui você vai fazer Rosemary Esse você vai fazer Amiga Sei que você tem cachorro Que lava o quintal Todo dia Esse você vai fazer E você pode ver Quando você for comprar Essas pedrinhas A cor que é Olha A pedrinha faz muita espuma Tá vendo Então a gente Temos que esperar Baixar Mas como eu Tô com pressa Eu tô Acelerando o processo Ó Que ficar aqui Eu vou botar no banheiro Tá vendo Ó A espuma Aqui ó Tá vendo Olha que espuma Que faz E com isso Meninas Eu termino Pra vocês Verem O meu Desinfetante Turbinado 2 e 1 Ai Aqui tá muito cheiroso A cozinha Eu tô amando Fazer esses produtos Eu não me canso De falar Olha o prazer Que me dá De fazer Porque é uma terapia Tão grande Meninas É uma terapia Você saber Que você tá fazendo Um produto Tão cheirosinho Né Pra você Lavar o banheiro Você lavar o terraço Lavar O quintal Em geral Olha Pronto 5 litros Me rendeu Duas partilhas Dessa daqui ó Da marca Limpano Ó Foi o Carlos Que comprou Deve ter outras Fraganças Esse bem branquinho Aí eu dei a cor De azulzinho Mas deve ter outras Cor Porque de uma outra Marca tem ele azul Um azul bem forte Então Pra vocês ver Que eu fiz Mais uma dica Aqui pro canal Tá Eu vou até tirar Esse aqui Pra ficar mais bonitinho Eu não gosto De tirar o rótulo Não Porque as vezes As pessoas Podem pensar Que é mentira Que no rótulo Marca Que é um litro e meio Essas garrafas de água Foi quando a gente Tava com a água Aqui contaminada No Rio de Janeiro Aí a gente Tinha que comprar água Aí a gente comprava Ignora o barulho Dessa criança Aí do lado Olha Tá vendo Depois a espuma Vai baixar E ele vai subir Mais um pouquinho Ó Um litro e meio Aqui tem três litros Ó Ó Porque cada garrafa É um litro e meio Aqui são três litros Mais um litro e meio Três Quatro e meio Cinco litros e meio O mesmo Daqui Aqui é cinco litros Vígula oito Então Isso aqui Tinha que estar cheio Mas como O form Botou o produto A espuma Alterou Tive que Fazer por etapa Mas é o que me deixou Duas partilhas Deu isso tudo aqui Ó De desinfetante Ó E Carlos leva Lá pra cima E deixa lá Quando ele for Lavar o quintal Já tá tudo Bonitinho Ó Tampadinho Né Ó Tampado Pra lavar o terraço Lá Onde fica O Fidel Tá bom Espero que vocês Faz Essa dica Que eu tô passando Pra vocês Vou tirar tudo Já tirei de um Ó Agora fiquei sem vidro Pra fazer o meu sabão Pra lavar roupa Porque eu fiz O amaciante Usei vidro Fiz o desinfetante Usei As garrafas Vidro Usei as garrafas Né Tá aqui Olha Pois abaixa mais a espuma Me rendeu Cinco litros Né Um e meio Um e meio Três Com mais um aqui Quatro e meio Com um aqui De um litro Cinco litros e meio Gastando duas partilhas Dessa aqui Antibactericida Perfumada 150 ml De detergente Eu usei o azul Mas pode usar qualquer um Da cor que você quiser Eu usei corante azul E Vinagre De álcool Tá tudo aí Vou deixar na descrição Do vídeo Espero que vocês façam E Mais uma dica Se quiser vender Né Não Olha quantas dicas Eu já dei pra vocês Tá bom Eu vou ficando por aqui Pra quem não é inscrito Pra quem não é inscrito E tá passando aí Tá vendo essas dicas Aqui Somara dicas E receita Eu faço o que eu posso Pra passar dicas Pra vocês Gastando pouco Meninas e meninos E Bota aquela Praquinha no portão Se você não for Sair Ou ter alguém Pra vender Pra você Vende-se Produto caseiro De limpeza Desinfetante Turbinado Né Olha Amaciante Que eu já dei aí No canal O sabão Pastoso Que eu já dei E uso aqui Na minha cozinha Ó Ó Ele é rosinha Aí eu peguei O Tirei da embalagem Botei no saquinho Plástico Guardei Aí a rebarba Joguei aqui Ó Né Passa aqui Ó Olha Tá vendo O famoso Sabão Pastoso Caseiro Hum Entra aí Vê os vídeos Faz a noite Que aí ele vai descansar A madrugada inteira Aí depois é só Ó Botar praquinha ali Ou sair pra vender Barato Não muito caro Porque você não gasta Com muita coisa Depois eu vou passar O preço Que tá ali Na Na notinha Eu vou passar o preço Quanto que custou Essa caixinha Das partilhas Pra fazer O desinfetante Vem quatro partilhas Aqui dentro Eu usei duas Porque essa caixinha aqui Se você Dá pra 520 Descarga no banheiro De tão potente Que ele já tem cloro Nessa fórmula aqui Então Eu só acrescentei O que já é bom Foi dessa marca aqui Que eu usei Tá bom Então ó Deixa aquele joinha Pra fortalecer O meu canal Deixa aí nos comentários Qualquer dúvida Deixa aí Outras dicas Que você quiser Que eu dê pra você Que eu vou pesquisar Vou ver se eu tenho Garrafa Se for alguma coisa E faço pra vocês E faço pra vocês aqui E tem outras Que já tá tudo aqui Na minha cabeça Olha Muitas coisas boas Que eu vou fazer Pra eu usar E compartilho com vocês Se gostou Compartilha Vai compartilha Pra outras pessoas Poder fazer também Economizar uns produtinhos De limpeza Ok Meninas e meninas Até o próximo vídeo Tchau Tchau